Música Começará o desfile da Força Aérea Brasileira Em 1941, o presidente Getúlio Vargas criou o Ministério da Aeronáutica Neste ano, a Força Aérea comemora 70 anos de sua criação E os 80 anos de criação do Correio Aéreo Nacional Uma trajetória de muitos heróis, famosos e anônimos Que até hoje constroem uma história de trabalho e dedicação pelo nosso país Música A criação do Ministério da Aeronáutica em 1941 Foi o fato mais importante na história recente da aeronáutica brasileira O Ministério, hoje comando da aeronáutica, estabeleceu condições para o desenvolvimento da Força Aérea Brasileira Numa fase em que o Brasil, juntamente com os países aliados, participava da Segunda Guerra Mundial A Força Aérea Brasileira tem como lema a frase Asas que protejam o país Seu patrono é Alberto Santos Dumont, o pai da aviação Com aproximadamente 50 militares, introduz a tropa ao som do hino dos aviadores No desfile aéreo da Força Aérea Brasileira Música Música